Esse dia eu queria retornar! Mas vamos fazer o seguinte, a gente viu só um pouquinho, mas o clipe completo da Aterina, tá lá, tá aí, o clipe que eu compondo, lá na porta do palo, entra lá, você vai poder assistir o clipe inteiro da Aterina, e você que tá assistindo, como todo mundo assiste o clipe de visualização, eu vou botar um montão de visualizações.